Sejam bem-vindos para mais um vlog. Nesse vlog vocês vão acompanhar minha viagem saindo do Brasil, São Paulo, até Maldivas. Até então eu não ia gravar vlog, mas eu decidi que ia gravar no meio do voo. Aí a gente comendo muito na salinha VIP, começando os trabalhos, né? E essa tomada que eu comprei, porque depois a gente ia pra Dubai e lá a tomada é diferente. Nós voamos com a companhia Demirates, primeira vez, e nós gostamos demais. A cadeira é confortável, a comida é boa, os filminhos também são bons, joguinhos. Apesar de eu só dormir no voo, né? Tem até alguns videozinhos da cidade, por exemplo, de Dubai, porque esse avião ia pra Dubai, certo? Só depois que a gente tinha que pegar nosso voo pra Maldivas. Pelo que eu saiba, não tem voo direto. Nosso voo de São Paulo pra Dubai foi mais ou menos 14 horas e meia. Aí eu tô mostrando o que eles dão nessa nécessaire, que é pasta de dente, escova de dente, tapa-olho, meia, cobertor, travesseiro. Sempre nessas viagens mais longas eles costumam dar, né? Já o voo de Dubai pra Maldivas, se eu não me engano, foi mais ou menos 4 horas e meia. Esse voo tem muita gente. Então fica de olho no embarque, porque pode começar mais cedo, né? Esse é o primeiro avião que nós pegamos, que tinha dois andares. E lá em cima tinha bar, a gente não podia subir, tá? Enfim, chegamos depois de um tempão no avião. Chegamos aqui no aeroporto de Dubai. Gente, agora a gente vai ter que pegar esse trenzinho. E aí o bom é que a gente não vai precisar pegar a mala pro outro voo, né? Pra embarcar pro outro voo, a gente só precisou passar no raio-x. Enquanto eu esperava meu próximo voo, eu fui fazer um skincare, né? Porque minha pele já tava oleosa. Tinha um monte de amostrinha na minha bolsa de mão. Gente, agora eu tô esperando o nosso voo pra Maldivas. E isso aqui é muito bom. A gente comeu esse chicken pesto. Moxigão. E qual o desse, você viu? Só que o nome do restaurante é esse. É muito bom. Estamos entrando aqui no avião agora. Fala onde a gente tá agora. Mano, agora a gente tá indo... Fala onde a gente tá. É pro vídeo? Rapaziada, a gente tá aqui em Dubai agora. E tamo indo pra Maldivas, né? Eu acho. O avião... São quatro horas, eu acho. É, eu acho que são quatro horas. Aí... Quatro horas, mano. O avião é muito parecido com o que é de Dubai, que a gente pegou o voo. É, mas é bem menor esse. Menor? Bem menor. Não, mas assim, tipo, a estrutura do avião. E o banco é confortável. Eu gostei. Só que, mano, a gente já não aguenta mais, tá ligado? Que já fazem dezesseis horas. Olha a minha cara de quem não aguenta mais cabelo ali. Eu tô cansada também. Mas eu já fiz mesmo sem quer. Só que como eu tô indo cá, Maldivas... Já faz um dia que a gente tá viajando e eu não aguento mais. Ah, pra falar a verdade, eu não tô nem ligando pela hora. Mas tô cansada também. Gente, ó. Chegando... 47 minutos. A gente vai chegar mais ou menos sete e meia em Maldivas. Meu nariz... Nossa, meu nariz sangra no avião sempre. Juro. Toda vez que eu entro no avião, meu nariz sangra. Ó, mostrar pra vocês a televisãozinha que dá pra fazer. Tá, tem os filmes que são super legais. Aí, tipo, aqui tem as coisas de Dubai, que eu vi bastante. Ó, por exemplo. Aqui. Aí, aqui tem as atividades, atrações. Hotel e resort. Aí, tipo, esse aqui é o hotel que a gente vai ficar. Cadê? Cadê? Meu Deus! Cadê o hotel que a gente vai ficar? Aqui, ó. Esse aqui é o hotel que a gente vai ficar. E tem dois filminhos deles. Esse aqui, tipo, o hotel parque que tem lá, que tem o parque. Nesse momento, eu tava toda feliz, emocionada, que eu tava conseguindo ver a água já. E, assim, pra quem não sabe, é literalmente um dos meus sonhos ir pra Maldivas. Então, assim, eu tava muito feliz. Ó, era isso que nós estamos conseguindo ver. O que você achou desse calorzinho? Calorzinho, sete da manhã, calorzão. Foi isso que eu pedi. Meu Deus! Saindo do avião aqui. Vamos pegar um ônibus. Acabamos aqui de pegar as malas, fazer o chiquinho. Nessa parte aqui, a gente chegou no aeroporto sem saber. Preencham, por exemplo, algumas horas, 24 horas antes. Isso aqui, nesse site, Imuga. Nesse site, vai estar perguntando, por exemplo, sua nacionalidade, o motivo que você tá indo pra Maldivas, o porquê. Como nós não sabíamos que tinha que preencher, a gente teve que pegar a fila de novo, foi mó óbvio. Também lembrem de levar o certificado de vacinação da febre amarela. Muito provável que eles não peçam pra vocês. Mas, pra nossa família, eles pediram. Às vezes, eles escolhem pessoas aleatórias mesmo. Acabamos aqui de localizar os carinhas do Heart Rock pra pegar o barco e tamo indo. Saindo do aeroporto. Ai, gente, que lindo! Hoje já começou a água. Eu sim! Ai, meu Deus! Aguardem cenas dos próximos capítulos pro próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui e deixar seu like. Não esquece de se inscrever aqui.